Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Cueva Mas antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação O Peixe está muito próximo de anunciar a contratação do meia peruano Christian Cueva O jogador do Krasnodar da Rússia já assinou o contrato com o Peixe E o documento agora só precisa ser assinado por representantes do clube russo O que pode acontecer já nesta quinta-feira E é apenas o que falta para que o Cueva seja anunciado pela equipe Santista O que pode atrasar a concretização do negócio, mas não deve impedir que ela aconteça É a atitude do São Paulo, que precisa dar uma aval para que a transferência possa ocorrer E faz parte de uma cláusula que fez parte do contrato Quando o jogador foi vendido para o Krasnodar da Rússia no ano passado O time do Morumbi, que não tem a menor intenção de atravessar o negócio com o Peixe Pretende adiar um pouco a resposta aos russos quanto puder Em retaliação ao Santos, que na visão dos dirigentes são paulinos portou-se um pouco mal Quando os dois clubes conversavam para que o lateral direito Vitor Ferraz deixasse a Vila Belmiro no começo do ano O Cueva custará cerca de 7 milhões de dólares aos cofres do Santos Algo em torno de 26 milhões de reais E o pagamento será feito em 4 parcelas Os valores do negócio foram com que Cueva seja a segunda maior contratação da história do time da Vila Belmiro Apenas atrás de Leandro Damião, que custou 42 milhões de reais em 2014 O meia peruano será o quarto reforço do Santos desde a chegada de Jorge Sampaoli Até agora o clube contratou o meia Soteldo, o zagueiro Aguilar e o goleiro Everson Além disso, o Cueva será o sétimo estrangeiro no elenco E apenas 5 podem ser relacionados por partida no Brasil Os outros são os uruguaios Carlos Sanches, o paraguaio Derles Gonzalez, o venezuelano Everson Soteldo E os colombianos Copete e Felipe Aguilar Além deles, o costa-requenho Brian Ruiz também faz parte do grupo Mas não deve sequer ser inscrito no Campeonato Paulista e pediu para ser negociado O Brian Ruiz, que chegou com o staff lá em cima Chegou com o staff de celebridade Chegou como promessa de mudar o meio campo do Santos De dar mais qualidade no meio campo do Santos Nem sequer está jogando, jogou muito pouco pelo Santos A maioria das vezes foi reserva e mal entrou em campo Então, o Brian Ruiz é uma promessa que não vingou no futebol brasileiro Um costa-requenho que lá fora jogava muita bola pela seleção Também jogava um futebol bonito E quando veio para o Brasil, quando veio para o Santos Não vingou, não jogou bem E não faz parte mais dos planos aí do técnico Jorge Sampaoli E a chegada do Cueva deve dar uma outra cara ali para o meio campo do Santos Eu acho que o que o Santos precisa nesse momento É exatamente de um meio campo, né? E eu acho que mais um jogador para atuar ali na lateral, né? Porque o Copete está meio que improvisado na lateral Então eu acho que o Santos deve buscar essas opções no mercado O Giamota, que está fazendo o início de temporada brilhante Já disse que com a chegada do Cueva pode atuar pela lateral, né? Ele é um bom jogador, ele já vinha atuando pela lateral em alguns jogos E não decepcionou, jogou muito bem quando foi colocado na lateral E creio eu que ele seria uma melhor opção do que o Copete Na minha opinião o Copete está fazendo muita cagada ali na lateral E eu acho que o Giamota cairia muito melhor ali naquela lateral Enquanto o Santos não contrata nenhum outro jogador para atuar naquela área Então creio eu que com a chegada do Cueva, que já está tudo certo, né? Já assinou um contrato O Santos só está esperando aí o maval do time russo Para fazer o anúncio oficial do Cueva na equipe Com a chegada do Cueva, creio eu que o Giamota vai começar a jogar ali pela lateral Isso vai dar um pouquinho mais de qualidade para o time Um pouquinho mais de velocidade também Um pouquinho mais de qualidade no meio campo Eu acho que é isso que o Santos está precisando Fazer a bola chegar para o Derles Gonzalez lá na frente Para o Soteldo, creio eu que com a volta do Rodrigo também O Sampaoli vai tentar encaixar esse menino Junto com esses jogadores que chegaram Porque o Santos tem sim uma boa qualidade Tem um time muito bom Esses... eu ia falar europeus Esses jogadores estrangeiros que chegaram Estão jogando muita bola E creio eu que com a chegada do Cueva O Santos vai ganhar uma qualidade um pouco maior Vamos ver o que vai ser falado nos próximos dias Dessa negociação O contrato já está assinado Agora é só o Santos esperar a aval do Clube Russo Para fazer o anúncio oficial O vídeo vai encerrando aqui Espero que tenham curtido Se vocês curtiram não esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Um grande abraço a todos Fiquem com Deus